Música Inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio vão ser abertas na segunda-feira e correção de redações vai ficar mais rigorosa. Brasil e Egito firmam parcerias em áreas como saúde, segurança alimentar e geração de renda. E mais, operação identifica fraude em lotes de leite transportado no Rio Grande do Sul. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Anunciada a medida para incentivar investimento privado em rodovias. Quanto maior a perspectiva de lucro do empreendimento, maior será a atração de investidores. Semana Mundial de Segurança no Trânsito. Em Brasília, a campanha orienta pedestres sobre o uso da faixa e chama a atenção do motorista. Evita causar acidente para as pessoas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2013, o Enem, começam na próxima segunda-feira. E este ano, o exame vai exigir maior rigor na correção das redações, além de isentar da taxa de inscrição os alunos que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas. Vão ser 14 dias de inscrição para o Enem deste ano, da próxima segunda-feira, dia 13, a 27 de maio. O pagamento da taxa deve ser feito até o dia 29 de maio. Estudantes que este ano terminam o ensino médio em escola pública não precisam pagar. Também estão isentos aqueles que terminaram em anos anteriores e que têm renda familiar de um salário mínimo e meio por pessoa. As provas vão ser nos dias 26 e 27 de outubro, no período da tarde, em 15.500 locais de 1.632 cidades. O Enem 2013 também tem novidades na forma de correção das provas. Alcançar a nota máxima na redação vai ficar mais difícil e os professores que vão corrigir os textos vão passar por um treinamento mais longo e mais exigente. A diferença de nota entre os corretores não pode ser mais de 100 pontos agora. O ano passado era em 200 pontos. Então, ao diminuir a diferença de nota para ir para o terceiro corretor, nós estamos aumentando o rigor. Além disso, nós também definimos que quando houver uma inserção indevida, caramente desconectada e proposital no texto, a nota é zero. Nós não vamos ter nenhum tipo de tolerância. E, igualmente, aumentamos a exigência em relação à norma culta, quer dizer, o domínio da língua portuguesa na escrita, que é a competência 5. Só aceitaremos algum tipo de desvio excepcional e que a banca vai ter que justificar. Nas salas de aula de cursinhos e de escolas de ensino médio, muitos alunos se preparam para o exame deste ano. Eu pego as provas anteriores do Enem e adapto ao tempo de prova, tentando fazer o maior número de questões em um menor tempo. Nos últimos quatro anos, 9,8 milhões de alunos fizeram a prova. De acordo com o Ministério da Educação, o Enem é o segundo maior exame deste tipo no mundo. No Brasil, muitos estudantes consideram que ele está tornando mais fácil o ingresso na universidade. Acho que o Enem é uma ótima oportunidade, porque propicia você escolher universidades além da que está na sua cidade. E é uma prova bem extensa, então requer muita preparação. E é uma oportunidade além do vestibular, para quem não quer fazer só faculdade na sua cidade. Para atrair mais investidores e estimular a concorrência nas concessões de rodovias, a taxa de retorno para empresas que vão executar projetos no setor mudou. Passou de 5,5% para 7,2%. O anúncio ocorreu após reunião entre o Ministério da Fazenda e representante do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada. A nova taxa interna de retorno vai ser aplicada nos leilões de concessão que começam em setembro. Vão ser leiloados nove lotes de rodovias, totalizando 7.500 quilômetros. A expectativa é que, com a nova taxa, a concorrência aumente. Nós estamos tornando muito atraentes as concessões rodoviárias para que haja, não só muitos investidores, mas para que haja concorrência. Quanto mais atraente o empreendimento, quanto maior a perspectiva de lucro do empreendimento, maior será a atração de investidores. Além das taxas de retorno definidas nesta quarta-feira, o governo já havia anunciado outras medidas para atrair as concessionárias. As condições dos financiamentos, por exemplo, foram ampliadas. Eles podem ser feitos em até 25 anos, a uma taxa de juros de até 1,5% e carência de 5 anos. Com o aumento da taxa interna, o retorno para o investidor também vai crescer. Somando com os incentivos dos financiamentos, vai ficar entre 16% e 20%, dependendo da rodovia. Em abril, o IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação do país, subiu em relação ao mês de março e ficou em 0,55%. Com uma alta de quase 3%, os remédios lideraram a lista dos principais impactos do IPCA no mês. Logo depois, vem o item empregado doméstico. As despesas com habitação também subiram. A inflação acumulada pelo IPCA no ano é de 2,5%. Para mais informações, é só acessar a página do IBGE. Uma operação realizada pelo Ministério da Agricultura, junto com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, identificou problemas em lotes de leite transportados no Estado. E sobre este assunto, vamos ao vivo falar com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldi Leis. Segundo o Código Penal, a adulteração de produtos alimentícios é um crime hediondo. A fraude identificada no Rio Grande do Sul era feita por transportadores no caminho entre os produtores de leite e as indústrias. A adulteração era feita para aumentar o volume do leite, adicionando água, e a ureia era usada nesse processo para corrigir os padrões de proteína do leite. Segundo o Ministério Público Estadual, os transportadores lucravam cerca de 10% a mais no preço do leite cru, que é de R$ 0,95 por litro. Segundo as informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nas amostras foi identificado o uso de formol, que é um componente natural da ureia agrícola, mas a quantidade seria insuficiente para causar danos à saúde. A partir desse controle o consumo é seguro. A cadeia de comercialização que a empresa produz, ela tem uma cadeia de comercialização. Então foi retirado, foi feito o recolhimento em todo o país. Foram interditadas as linhas de produções que tenha sido identificado o desvio, foi procedido o recall de toda a produção que tinha sido envolvida, foi autuado à indústria, aplicadas as multas. Todas as medidas administrativas disponíveis no nosso marco legal foram adotadas. O primeiro caso de adulteração do leite foi confirmado em novembro do ano passado. Até agora, 600 mil litros de leite estão sendo descartados. Cinco empresas de transporte adulteraram o leite. Foram expedidos nove mandados de prisão, oito de busca e apreensão e foram interditados três postos de refrigeração. Ainda segundo as informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as fiscalizações devem continuar em todo o Brasil. Aldilei. Obrigado, Carolina. Hoje, pela primeira vez, um chefe de Estado do Egito esteve no Brasil. E durante o encontro foram assinados acordos para ampliar a cooperação entre os dois países, principalmente nas áreas econômica e social. O atual presidente egípcio, Mohamed Morsi, foi recebido pela presidenta Dilma Rousseff e por ministros brasileiros no Palácio do Planalto. Os representantes dos dois governos assinaram sete atos de cooperação internacional nas áreas de cultura, meio ambiente, além de desenvolvimento econômico e social, com destaque para políticas públicas de segurança alimentar, geração de renda e igualdade de gênero. O presidente Morsi e eu decidimos impulsionar a cooperação entre o Brasil e o Egito em todos os níveis, priorizando as áreas econômicas, social e cultural. Após os dois governos assinarem acordos de cooperação, a presidenta Dilma Rousseff ressaltou a necessidade de manter a paz e a segurança no Oriente Médio. Convergimos em nossa condenação a todo ato de violência contra os civis e, ao mesmo tempo, que o diálogo é o melhor método para que se estabeleça a paz em definitivo naquela região. No almoço oferecido pelo governo brasileiro, em homenagem à comitiva egípcia no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff ainda tratou do processo de redemocratização do Egito após a derrubada do então presidente daquele país, o militar Osni Mubarak, em 2011, resultado dos protestos conhecidos como Primavera Árabe. Vossa Excelência é o líder de um novo Egito, um país que vive grandes transformações, que refletem a força popular de um movimento pela construção da democracia e da justiça social. Egito e Brasil pretendem também aumentar os fluxos de comércio e de investimentos bilateral. De 2002 a 2012, o volume de comércio entre os dois países cresceu sete vezes, passou de 400 milhões para quase 3 bilhões de dólares. Entre os principais produtos exportados pelo Brasil estão milho em grãos, minério de ferro, carnes de boi e frango congeladas e açúcar. Eles estão interessados em expandir a cooperação com o Brasil. Querem mais empresas brasileiras lá, querem cooperação técnica, científica. Enfim, o novo governo demonstrou um interesse muito grande nos negócios com o Brasil. E antes de se reunir com a presidenta Dilma Rousseff, o presidente do Egito visitou as instalações da Embrapa aqui em Brasília. O Egito tem interesse em firmar com o Brasil novas parcerias em biotecnologia e agricultura. A visita oficial do presidente do Egito, Mohamed Mercy, ao Brasil, teve início na empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. O convite partiu do Itamaraty. O presidente egípcio e comitiva foram recebidos pelo presidente da Embrapa, Maurício Lopes. Os representantes do Egito e do Brasil discutiram assuntos de interesse comum, como atividades de cooperação técnica científica, tecnologias para diversas culturas e pesquisas com recursos genéticos. E o interesse do Egito é justamente este, cooperação técnica na área da agricultura em recursos genéticos e biotecnologia. Estão interessados em cultivos, desenvolvimento de novos cultivos, muito interessados na biotecnologia. Biotecnologia é uma área em que o Egito está investindo bastante. Nós já estamos dialogando e trabalhando com empresas egípcias no teste e na avaliação de variedades, por exemplo, de frutas desenvolvidas no Brasil. Estamos agora dialogando com uma empresa egípcia, avaliando a possibilidade de testarmos frutas como pêssego, como nectarina, desenvolvidas pelas nossas unidades no Egito. Do lado brasileiro, há interesse em implementar um acordo de cooperação científica assinado em 2009 entre a Embrapa e o Centro de Pesquisa de Agricultura do Egito. Nós estamos discutindo a intensificação da cooperação com a instituição parceira da Embrapa no Egito, que é o equivalente à Embrapa no Egito. Nós já temos um acordo de cooperação com esta organização e há um interesse muito grande de que essa cooperação seja intensificada no futuro, em áreas como, por exemplo, a biotecnologia. O número de militares brasileiros que atuam na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti está sendo reduzido. A retirada segue o calendário da ONU. E sobre este assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Priscila Baixado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. Com a redução, o número de militares brasileiros que vão permanecer no Haiti vai chegar a 1.450, número próximo ao que existia no país antes do terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Quem dá mais detalhes para a gente e está ao meu lado é o comandante Souza, do Ministério da Defesa. Como vai ser esse processo de redução da tropa brasileira? Esse processo iniciou-se agora no final de abril, já com o retorno de tropa que não estará mais configurada no contingente futuro. Então, se prosseguirá a partir de meados de maio deste mês até o iniciozinho de junho. Então, com a redução, estarão voltando 460 militares que já se configurarão como não retorno para as funções a serem exercidas lá no Haiti. Por que essa decisão agora, neste momento, de reduzir a tropa no Haiti? Essa redução já é proveniente da última resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que ocorreu em outubro do ano passado e ela vigorou com uma necessidade de transmissão de responsabilidade já para o cenário da Polícia Nacional haitiana fazendo com que essa responsabilidade possa ser efetivada com a redução de militares, a tropas no contexto da minostática, da missão do Haiti. Como está a situação atualmente no Haiti e qual foi a importância das tropas brasileiras nessa participação do processo de restauração da ordem no país? O Haiti já demonstrou uma melhoria no seu cenário, ainda continua com uma pequena estagnação econômica, alguma crise política, mas efetivamente a participação do contingente brasileiro dentro do contexto da missão no Haiti foi significativa para contribuir para o cenário de segurança, para a legitimidade do Estado e a estabilidade também do contexto estatal. E o adestramento naturalmente recebido por conta do preparo é significativo para as Forças Armadas. Muito obrigada pelas informações. Os militares brasileiros da Força de Paz estão presentes no Haiti desde abril de 2004. Aldilei. Obrigado, Priscila. Orientar os pedestres sobre a importância do uso da faixa e chamar a atenção do motorista para um trânsito mais responsável. Esta foi a ideia de uma campanha realizada hoje aqui em Brasília e que, segundo o DETRAN, seguirá para outros estados. A iniciativa foi do Ministério das Cidades e faz parte da Semana de Segurança Viária Global, instituída pela ONU. Vem gente importante por aqui. As trombetas anunciam. De manto, coroa, excetro, os soberanos vêm chegando aos poucos. Hoje quem que é a majestade? Hoje sou eu, o pedestre. O humor ajuda a tratar de um tema sério. No Brasil, quase 10 mil pedestres morrem por ano, vítimas de acidentes de trânsito, segundo dados do Ministério da Saúde. Orientar os pedestres sobre a importância do uso da faixa, chamar a atenção de motoristas para um trânsito mais responsável. Essa campanha acontece aqui no centro de Brasília, uma das cidades que mais respeita a faixa de pedestre. As pessoas não podem perder esse costume de atravessar na faixa, de respeitar os carros e também os pedestres, porque só assim temos segurança. E é uma forma bacana de estar ajudando a pessoa a se conscientizar mesmo e ter a noção de que a vida é muito importante e frágil também. A reação da população e de motoristas à ação vai gerar um vídeo que será divulgado nas redes sociais. A iniciativa faz parte da segunda semana de Segurança Viária Global criada pela Organização das Nações Unidas e que termina na próxima segunda-feira, dia 13. O objetivo principal é chamar a atenção de todos os usuários do trânsito para a segurança do pedestre. O motorista em prestar atenção no pedestre, cuidar dele como sendo mais frágil no trânsito e o pedestre também chamar a atenção para que ele tenha e faça uma travessia com segurança. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, ações como esta também vão ser realizadas em outros estados do país. O respeito ao pedestre está garantido pelo Código de Trânsito Brasileiro e as faixas devem ser capazes de receber a todos. Para os motoristas, a campanha ajuda a conscientizar. O que a senhora acha disso? É uma medida importante? Eu acho que é importante. Evita causar acidente para as pessoas. Trânsito mais responsável. O principal é o motorista respeitar o pedestre, porque o próprio Código de Trânsito diz que os maiores são responsáveis pelos menores e todos pelo pedestre. Premiar ações de valorização do patrimônio cultural brasileiro. Esta é a ideia do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, UIFAM. As inscrições para participar já estão abertas. Vamos saber mais detalhes com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilê. Esta é a 26ª edição do Prêmio. O homenageado é o artista e escritor Mário de Andrade, que se estivesse vivo, completaria 120 anos. Mário de Andrade foi um dos responsáveis pela Semana de Arte Moderna de 1922, que fundou uma identidade nacional nas artes e na cultura. A edição deste ano tem oito categorias, duas a mais que a edição anterior. Quem vai dar mais detalhes é Luiz Felipe Torelli, do UIFAM. Boa noite, Luiz. Por exemplo, um trabalho ligado a um patrimônio imaterial, um resgate de uma dança típica de uma comunidade quilombola no interior do Maranhão. Pode concorrer ao prêmio? Boa noite. O Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade tem por objetivo resgatar e incentivar a preservação do patrimônio cultural brasileiro. Então, manifestações como essa que você se referiu são, sim, um dos principais objetivos do prêmio. O prêmio, ele abarca em suas categorias quase todas as manifestações do patrimônio cultural brasileiro e dele podem participar pessoas físicas, pessoas jurídicas, instituições públicas e privadas e, suma, todos aqueles que atuam como agentes da preservação da cultura. Onde os interessados podem encontrar informações e qual que é a premiação para os primeiros colocados nas oito categorias? Bom, os interessados podem procurar o site do IFAM, www.ifam.gov.br, onde está publicado o edital completo do prêmio. Em cada categoria haverá um premiado com prêmio em dinheiro no valor de 20 mil reais e um troféu. E no dia da entrega dos prêmios haverá uma grande cerimônia com um show festivo exatamente para a gente poder divulgar esses trabalhos que são fundamentais para a cultura brasileira. Muito obrigado pela entrevista, Luiz. Voltamos com você no estúdio, Odilei. Obrigado, Paulo. Para ampliar o acesso à cultura, empresas públicas federais fazem investimentos no setor. Só este ano, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Eletrobras e Correios Juntos já gastaram mais de 500 milhões de reais para promover eventos culturais. Aqui em Brasília, o repórter Leandra Larcon acompanhou uma visita, uma exposição, no Centro Cultural Banco do Brasil. Até parece uma sala de cinema, mas na verdade se trata de uma exposição de animação. Diversão garantida. Esse tipo de trabalho faz com que as pessoas venham, principalmente gratuitamente, estar aqui junto, estar conhecendo, investigando, sabendo um pouco da história. A exposição, que está instalada no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, até o mês de julho, conta um pouco da história da animação nos 150 anos de existência desse gênero, que encanta crianças e adultos. Os filmes antigos, eu gostei muito disso. Abrir isso para a população, isso é maravilhoso, porque muita gente não tem acesso. Em outra sala, o espaço está reservado para a Palantinique, um brasileiro reconhecido internacionalmente pelo trabalho com a arte cinética, um estilo das artes plásticas que explora os efeitos visuais provocados pelos movimentos de peças. A exposição do Palantinique, que é uma graça, que é sempre divertida. Então, se você não trouxer, se você não aproveitar uma oportunidade dessa, ninguém nem vai saber que um trabalho desse é brasileiro, que é legal, inclusive, que é um programa divertido, além de cultural. A promoção da cultura, de graça, faz parte da política do Banco do Brasil. O Banco do Brasil investe em cultura há 25 anos. No ano que vem, nós vamos estar completando 25 anos de apoio à cultura. Hoje, nós investimos, nós temos três centros culturais, um em Brasília, um em São Paulo, no Rio de Janeiro. Em breve, teremos outro em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Banco do Brasil, ele investe na manutenção desses centros e na programação desses centros culturais nessas localidades. As principais empresas públicas que investem em cultura no Brasil são o BNDES, a Petrobras, a Eletrobras, os Correios e o Banco do Brasil. Juntas, elas investiram mais de 500 milhões de reais só em 2013. Boa parte desse dinheiro, por meio da Lei Rouanet. Essa legislação beneficia empresas públicas e privadas, que recebem dedução de impostos quando investem em cultura. A Lei Rouanet é considerado carro-chefe pelo governo federal, quando o assunto é incentivo à cultura. Há uma dinâmica nessa doação desse recurso para a produção cultural, que são recursos a fundo perdido. E dentro dessa dinâmica, a gente procura fazer com que as empresas que investem, em especial as estatais, elas tenham um olhar mais republicano pelo país, fazendo com que todo o país consiga, de fato, ter benefícios desse incentivo fiscal, que está voltado para a sociedade brasileira. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.